e atrasou Belo Monte. Então, quando eu pensei em colocar isso aqui, é a diferença da China para o Brasil. A China não se submete a interesses externos nenhum e faz muito bem. Ela visa o bem-estar do 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O Brasil sempre foi submisso aos interesses estrangeiros e, quando não é submisso aos interesses estrangeiros, é submisso a uma mídia que fomenta exatamente tudo aquilo que é contrário ao desenvolvimento. Nuclear. O mundo expande nuclear e não é poluente. E tem lá a engenharia para ver as questões de risco e tudo mais. Não se pode construir nada nuclear. A China e a Europa utilizam carvão, que é uma das matérias primárias. O carvão, falar numa usina carvão aqui no Brasil é um sacrilégio. Quer dizer, então, fica muito difícil um governo que se mostra impotente e não discute com a sociedade a importância de se fazer essas coisas. Tem que discutir com a sociedade, esclarecer a sociedade e dizer vocês querem energia, querem desenvolver ou querem ficar? Porque sem energia nada desenvolve. O professor até falou ali que nós ficamos tomando uísque no ar condicionado. Pode ser que tome uísque, mas, de repente, não tenha o ar refrigerado. Bom, deixa eu complementar a resposta do professor Ayrton quanto à questão de privatizar a água. Nós estamos gerando energia elétrica nesse país desde o século XIX e nunca em nenhum dos governos, mesmo no governo imperial, depois, na Primeira República e etc., até os dias de hoje, a água nunca foi privatizada. Então, nós temos aqui, no Clube de Engenharia, recebe fornecimento de água da CEDAI. A CEDAI não é dona da água. Ela é concessionária da água. Em Niterói, é uma empresa privada que é concessionária da água. Furnas tem os seus reservatórios, mas ela nunca foi dona da água. A água é sempre da União. Isso é da nossa legislação. A CEMIG gera energia elétrica e a LIGHT, aqui no Rio, gera energia elétrica, mas a água que gera energia elétrica é da União. O que essas empresas têm, tanto na área de abastecimento d'água, como na área de irrigação, como na área de produção de energia elétrica, é a concessão do uso do bem comum, que é da União, durante um tempo limitado. Mas a gente nunca privatizou a água. Tudo bem? Eu só queria complementar aí uma coisa com relação à população indígena. Já que vai haver o movimento do Clube, saiu agora, esses dias, um decreto da FUNAI, decretando como área indígena uma nova região de cerca de 180 mil hectares, na mais do Rio Tapajós, onde ia ser construída São Luís do Tapajós. Cinco usinas. A área é tão grande que ela impede a construção de qualquer usina no Rio Tapajós. Ela acabou de ser decretada, foi para o Ministério da Justiça. Isso tem 90 dias para haver um protesto e mostrar que é, na verdade, um documento muito faccioso e mal feito para decretar uma área indígena num lugar onde tinha hidrelétrica. São 120 índios que saíram brigados da tribo Nuruco, que fica próxima, e a FUNAI quer dar um fim social para esses índios. Significa que são mais de 1.100 hectares para cada índio. Para cada índio. Isso foi decretado e tem um relatório, se procurar na internet, do Greenpeace, defendendo essa posição. Então, nós estamos fazendo, dentro do Brasil, a política estabelecida por uma ONG internacional que vem dizer o que a gente deve fazer ou não no Rio Tapajós. Isso, se o clube ou a sociedade não se manifestar, em 90 disso vira uma terra indígena, e aí só o Congresso Nacional para mudar isso. E uma dessas usinas, um desses projetos que o Tarcísio mencionou aqui que vai ser afetado, é São Luís do Tapajós. E São Luís do Tapajós está sendo projetado com uma barragem bastante baixa, para inundar pouco, tem um parque nacional que já foi desafetado, e, portanto, o reservatório não é grande e a usina terá uma capacidade instalada de 8.040 megawatts. É uma usina fantástica, muito grande, e o impacto é fabuloso, o impacto na nossa economia e no nosso meio ambiente, porque nós vamos estar pagando as usinas termoelétricas. Boa noite, presidente. Meu nome é Rubens Macharenz, sou engenheiro mecânico, associado aqui ao clube. Também tenho uma formação jurídica. E, para os colegas aqui, lembrar que a gente, na nossa construção, a gente obriga a ter o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é tal ponto que está falando aqui em eficiência e barragem, está envolvido aí também, ao ponto que você pode impedir ou pedir a modificação de um projeto para uma situação mais eficiente. Isso está de acordo com a nossa engenharia. Então, no momento que a gente tem uma barragem, você consegue provar com o laudo que essa barragem é ineficiente e que a melhor eficiência seria uma outra barragem, você consegue, inclusive, impedir e modificar, impedir que o gestor público aplique aquele dinheiro incorretamente. Esse é um fato. É um comentário, não é crítico, que eu quero ter o bem do clube. E, como outras associações que eu tenho colocado, não basta a gente ficar, muitas vezes, só discutindo entre a gente. A gente tem que partir para a sociedade e, às vezes, tomar as armas que a sociedade não dá para a gente discutir uma vez quando a gente não é ouvido de fronte. Que a gente não consegue convencer e a gente ainda tem fundamento legal para avaliar e colocar as nossas ideias com aspectos técnicos e fundamentos técnicos em prol do Brasil, em prol da eficiência energética, em prol da nossa sociedade. Uma vez que a gente consegue comprovar que uma barragem tal é melhor a eficiência, a gente consegue barrar essa ineficiência. Outro aspecto aqui, a terra não é do índio, a terra é da União. O índio está lá, mas a terra foi concedida, até decisão recente do Supremo, que a terra é da União. Não é dele, o índio não tem a propriedade da terra. O interesse maior é da União. Se o Senado decidir, se a Câmara decidir que aquela terra pode ter outra destinação, independente do índio, isso pode ser modificado. Isso não é imutável, isso pode ser modificado. É mais difícil, mas não é imutável. Você tem que convencer que essa terra tem a melhor destinação. No que a informação do colega Capaldi dá, que a gente tem 90 dias, eu acho importante o clube tentar botar um posicionamento firme e com embasamentos técnicos, que isso vai ser extremamente lesaivo para o Brasil, como infraestrutura, para a gente tentar barrar com isso. Não basta só falar que é falo. Precisa ter uma argumentação técnica, embasada, que não falta gente aqui capaz de fazer isso para fazer uma argumentação que seja de base para que tenha anulação desse decreto. Muito bem. Muito bem. Divido ao adiantado da hora, já tomamos o tempo aí do palestrante, nós nos comprometemos a continuar esse debate e levar em conta essa observação sobre esse decreto da FIMAI. Nós vamos estudar, a DEMER vai preparar uma intervenção em meio administrativo e depois para o caso judicial no sentido de proteger a possibilidade de se construir o São Paulo de Capaldi. Muito obrigado pela presença. Só queria passar aqui para as mãos dos palestrantes, agradecer aos palestrantes por essa brilhante palestra e conhecimento e agradecer a todos os presentes. Como o presidente falou, todos esses debates aqui nos auxiliam na formulação de propostas em várias áreas, principalmente a de energia. Obrigado. Obrigado.